Olha só uma imagem que você vai... Presta atenção, um lobo guará. Olha isso aí. Foi flagrado ontem à tarde por um morador próximo ao Parque Estadual da Ibitipoca, na zona da mata. Olha lá, o lobo correndo. Pocotó, 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 pocotó. Oi, tá aí, deu uma quebradinha no meio do mato ali. A pessoa tá filmando ali, tá passando que tá de moto, né? Olha lá, o lobo esticou, meu amigo. Olha, lobão, olha, tamanhozão. Olha lá, o lobo é esperto. Vai ser ultrapassado. Tcham, 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 Ayrton, olha lá. Tcham, 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 deu uma quebradinha. Vai passar, vai passar, vai passar. Errou. Esse é o famoso ditado que a gente fala pulei no mato igual o lobo, olha lá. Tem ditado assim? Não tem não, né? Ai, lobinho. Olha lá, e tinha uma placa ali, proibido, ultrapassado. E o lobo entrou no meio do mato. Muito bem.